E, mais uma vez, agradecer em primeiro lugar a oportunidade que vocês, aqui da TV, têm nos dado todos os anos para, através da TV, fazer esse convite a você que agora está nos assistindo, né, a participar dos festejos de Nossa Senhora de Nazaré. Os festejos, eles acontecem, como ele falou, né, a partir do dia 29, ou seja, amanhã, onde, logo cedo, nós teremos a Alvorada de Fogos, na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, né, onde toda a comunidade participa, depois, temos uma caminhada pelas principais ruas e avenidas da comunidade, encerrando, logo pela manhã, um café da manhã oferecido a toda a comunidade, ali mesmo, na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, né. Isso no dia inicial? Isso, somente na abertura pela manhã. Pela manhã. À tarde, a partir de 1 da tarde, nós temos, os homens vão para a mata, né, como acontece aqui em outros festejos, buscar o mastro. E aí, às 4 da tarde, por volta de 4 e meia, acontece o hasteamento do mastro em frente à igreja. Esse ano, aí, com a colaboração da Secretaria Municipal de Cultura, que, gentilmente, nos cedeu a Bandalia, para acompanhar esse momento, né, que é o hasteamento do mastro. E, depois disso, os festejos, nos dias seguintes, eles continuam com várias atividades. Nós temos, além da parte religiosa, que todas as noites vai acontecer na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a novena, né, iniciando às 19 horas. A novena que é celebrada pelo Diácono Vinícius de Timó, todas as noites, a partir das 19 horas. Ao se encerrar as novenas, nós temos, na parte sociocultural, várias bandas musicais, né, animando num palco que é montado em frente à Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Toda noite. Todas as noites. Algumas noites, nós temos somente som mecânico, mas, nas principais noites, nós vamos ter várias atrações, como esse ano, por exemplo, nós temos já confirmado Os Filhos do Soldado, nós temos Esquema 10, nós temos Harmonia do Forró, nós teremos também Marechal, na Noite dos Pais, também, né. Teremos também outras bandas que vão estar lá, animando. Agora, aquelas barracas com comidas típicas, também vão estar lá, né. Na área dos festejos, nós temos, são 14 barracas, só uma principal área, né, fora as barracas que são montadas por pessoas que vêm de outras cidades, né. 70 anos de história, um festejo que tem 70 anos, tem muita tradição e atrai muita gente de fora, né. A gente sabe, também, que tem muitos filhos de Nazaré do Bruno, que residem fora, né. E costuma se reunir, as famílias costumam se reencontrar nesse período. Bem verdade, você chegou a um ponto que eu queria deixar claro aqui. Nesse período do ano, nós recebemos pessoas, filhos da terra, que moram em todos os lugares do Brasil. Todo mundo prefere deixar, tirar suas férias, né, licenças, nesse período, justamente, para participar junto conosco dos festejos. E quero só lembrar, também, que dia 6 de setembro, que é uma das noites principais dos festejos, acontece a corrida de cavalos e jegues, né. No dia 6? Dia 6 de setembro. A partir das... Os vaqueiros começam a chegar pela manhã, porque eles vêm de toda a região do Maranhão e Piauí. Mas a corrida acontece a partir das 5 e meia da tarde, né. Tem um prado, onde acontecem as corridas de cavalos e jegues. Vem vaqueiro até do Piauí também, né. Do Piauí, de toda a região do Piauí. Poxa, bacana, legal. Ó, bacana, então, né, a partir de amanhã até o dia 8, o festejo de Nossa Senhora de Nazaré. Agora, como é que está o espírito do povo de Nazaré do Bruno com essa perspectiva de virar cidade, hein? Ah, você... Nós estamos, com certeza, toda a comunidade, né, na expectativa. Porque essa não é a primeira vez que Nazaré do Bruno entra nessa luta, né. Vocês sabem bem que já é a segunda vez, mas nós estamos acreditando que, dessa vez, sim, Nazaré do Bruno vai conseguir ser emancipado, né. É uma luta, né. Nós estamos na luta e, com certeza, toda a comunidade na expectativa de que seja favorável a gente. Se Deus quiser. E eu torço para que a primeira prefeita seja a Telva Nis, viu. Ela merece. É representante do lugar. Ou alguém que seja representante de nossa comunidade. Não só ela, assim, a gente abraça se for ela, mas se não for, e for uma pessoa de dentro da nossa comunidade, também vai ser bem-vinda. Porque elas, sim, são as pessoas que sabem realmente as nossas necessidades, né. Que seja o melhor para a Nazaré do Bruno. Melhor para a comunidade. Minha amiga, brigadão, viu. Agora a minha candidata preferida é ela. Vamos dar um beijão nela. Obrigada. Tchau.